Música Elas prova, pede beans, esplana pra favela toda Então vai novinho, então vai novinho Vai que vai, vai que vai, vai que vai Vai colando pão na chota, vem que vem que vem Vem com a chota na piroca, vai que vai que vai Vai colando pão na chota, vem que vem que vem Vem com a chota na piroca, vai que vai que vai Vai colando pão na chota, vem que vem que vem Deslizando na piroca Esse é o DJ Larry que as menina gosta Só não gamba no Larry porque ele não namora Ele só dá o que tu gosta Piroca, 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 então toma na chota Piroca, 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 então toma Toma na chota, toma na chota Vai que vai, vai que vai, vai que vai Vai colando pão na chota, vem que vem que vem Vem com a chota na piroca Vai que vai que vai Vai colando o pau na chota Vem que vem que vem Vem com a chota na piroca Vem com a chota na piroca Vem com a chota na piroca E aí, Guilherme SP Tu tá igual chuva, meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein Elas prova, pede beans, explana pra favela toda Então vai novinho Vai que vai Vai colando o pau na chota Vem que vem que vem Vem com a chota na piroca Vai que vai que vai Vai colando o pau na chota Vem que vem que vem Vem com a chota na piroca Vai que vai que vai Vai colando o pau na chota Vem que vem que vem Deslizando na piroca Esse é o DJ Lerri que as menina gosta Só não gama no Lerri porque ele não namora Ele só dá o que tu gosta Piroca, piroca, piroca Então toma na chota Piroca, piroca Vem, vem com a chota na piroca Vem com a chota na piroca Vem com a chota na piroca E aí, Guilherme SP Tu tá igual chuva, meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein